Carla Antonelli chegou de Madrid e começou o dia com uma agenda preenchida no Parlamento. Carla Antonelli é atriz de televisão e cinema há 10 anos. Foi ela a responsável pela área da transexualidade do Partido Socialista Espanhol. Nascida com identidade masculina, descobriu aos 7 ou 8 anos que o seu género era o outro. Nos últimos anos, lutou e conseguiu levar o socialista Zapatero a promulgar a lei de identidade de género. Houve uma conscienciação social, mas, sobretudo, houve uma pessoa absolutamente convencida, como foi Zapatero, em igualdade. Porque nisto se basam os governos de esquerda, em que toda a população seja o mais igual possível. Aunque há pessoas que a palavra igualdade lhes dê realmente, lhes moleste muito e se pongam muito nerviosos. Os socialistas espanhóis legalizaram em 2007 a mudança de sexo no bilhete de identidade. É o que querem muitos transexuais portugueses que trouxeram Carla Antonelli ao Parlamento para um encontro com os deputados. Há pessoas em Portugal que não têm direito a ver a sua identidade reconhecida pelo Estado. E isto trata-se de um reconhecimento que não retira nenhum direito a ninguém, que não tem nenhuma influência, que não tem custo zero para o Estado, e que responde a um problema de uma minoria que existe no nosso país e que tem tanto direito à dignidade como qualquer outra pessoa. PSD, CDS, PP e PCP não responderam ao mesmo convite para um encontro com o Carla Antonelli. Já o deputado socialista, Miguel Valdi Almeida, aceitou uma reunião informal no restaurante do Parlamento que os jornalistas não puderam filmar. Percebia individualmente como pessoa e como deputado, embora seja claro no programa de predito socialista a feitura de uma lei de identidade de género ao longo da legislatura, e portanto isso será certamente feito, mas foi uma recepção informal e pessoal de uma pessoa que admiro e com quem se pode aprender muito sobre as alterações legais que devem ser feitas para garantir a dignidade das pessoas transgênero e transexuais. Além de Espanha, só o Reino Unido tem em vigor uma lei de identidade de género. Os transexuais não necessitam de mudar de sexo para conseguirem alterar os documentos. São necessários dois anos de certezas quanto ao género que escolheram. A identidade de género consta no programa socialista de governo, mas com outras frentes por resolver. O PS não deu muita atenção à visita espanhola.